Querido Senhor, que habita o alto dos céus, nesse sábado, Senhor, estamos contigo, mais um sábado, graças à sacrifício do Seu Filho, gratos por Sua misericórdia infinita e, ao mesmo tempo, ainda que constrangidos, carentes da mesma infinitamente. Pois, sem Ti, não conseguimos operar nada. Então, nesse sábado, levantamos uma prece a Ti, primeiramente, agradecimento pelo dom da vida, por toda a saúde, tudo que é vital, que Tu nunca deixaste faltar e nos ajude também a abençoar outras vidas da maneira que pudermos. Que nesse sábado nós possamos aprender mais, que eu venha passar o estudo conforme a Sua vontade, que, se houver dúvidas, elas possam ser sanadas por mim ou pelos meus colegas e que todos nós possamos crescer na tua mensagem para que não possamos ser encontrados desapercebidos. Muito obrigada, Senhor, por tudo, pela sua fidelidade. Em nome de Jesus, amém. Então, esse é um estudo feito pela Anciotesse, o título é Nacionalismo Estatal. Ele foi passado no dia 27 de junho do ano passado e ainda Trump estava vigente nos Estados Unidos, mas o contexto geral é útil para nós hoje. Ela inicia com uma pergunta, porque ela começa falando de teoria de conspiração e algumas fake news. Algumas coisas que a gente acreditava quando era adventista, outras coisas que a gente não acredita mais, mas ela também fala das coisas que a gente ainda acredita juntamente com a igreja adventista, que não se difere na crença, mas talvez se difira na maneira que a gente crê e no porquê que a gente crê. Então, ela começa perguntando quais as crenças adventistas que estamos desafiando, pois acreditamos na quebra do chifre republicano, na igreja e no Estado, na verdade, na contrafação, acreditamos em sociedades secretas, na teologia das sete montanhas, ovelhas ninjas, decreto dominical. Todas essas crenças são verdade. Nós também acreditamos, assim como a gente aprendeu lá na igreja adventista, sobre elas. Só que tem uma diferença na maneira como isso ocorre, e ela vem discorrendo sobre isso. Por exemplo, um governo mundial, governo mundial único, ou uma nova ordem mundial, depende aí da tradução, depende da fonte que você procura. Então, ela dá esse exemplo, através da Fox News, por exemplo, você vai entender que, através do globalismo, o Trump vai ser um herói, porque isso acontece através de uma teoria de conspiração. Então, o globalismo é uma coisa ruim, a Fox News trata como uma coisa ruim, uma coisa errada, e Trump é essa pessoa que propaga essa mensagem. Então, ele vai acabar sendo uma pessoa boa, uma pessoa positiva. Por quê? O fato do globalismo ser uma coisa ruim é uma teoria de conspiração, não é verdade. Mas, querendo ou não, eles acreditam num governo mundial, através dessa ótica, desse fio condutor. Porém, se você for se atualizar, procurar outro tipo de fonte, que seria a CNN, já através do unilateralismo, você entende que o Trump é um ditador, porque ele é uma pessoa nacionalista, ou unilateralista. E essa interpretação só acontece através de parábolas. Então, são dois caminhos distintos que têm como destino um único ponto, que é o governo, uma só nova ordem mundial. Então, ela fala basicamente isso. Dependendo de como você acredita, como você enxerga determinada verdade, ela pode ir para um lado ou para o outro, mas a mensagem propagada pode não se alterar. E isso vale para as sociedades secretas, isso vale para todos aqueles outros que eu falei anteriormente. Depende, depende de como você enxerga, depende através de qual interpretação você está usando, qual é o meio. É uma teoria de conspiração ou é parábolas? E aí isso vai fazer toda a diferença. E ela já entra a parte de Atos 27, que ela começa de um ponto de início para a gente entender uma questão principal lá na frente, que eu vou falar. E ela dá uma breve lembrança sobre Atos 27, como vocês podem ver. E ela fala o que a gente já sabe, desde 2019, da experiência dos Estados Unidos e do adventismo. São as duas histórias contadas de maneiras diferentes. Tem o navio de Adramitio, que mostra a perspectiva negativa, narrada por ela, que significa permanecer na morte, e nos leva da história de 1929 até o decreto dominical. Então, o final desse navio é o decreto dominical, Sandiló. E o navio de Alexandria, que mostra a perspectiva positiva de como esse navio leva Paulo até Roma para pregar o evangelho. E apesar desse navio ter se desviado e naufragado, ele acaba cumprindo sua missão. Então, de certa forma, apesar dos aspectos negativos, ele tem uma perspectiva positiva. E esse navio, ele começa assim, na linha, aplicando. Em 1798, ele se desvia em 1863, e ele vai mostrar a dispensação dos 144 mil em 2001, que é quando, na linha dos 144 mil, acontece a chuva temporã. Em 2019, aumenta o conhecimento, e em 2021, a mensagem formalizada. E aí, termina também no decreto dominical. Então, ambos os navios nos levam ao decreto dominical, onde as duas instituições caem. E a pergunta é, por quê? Por que as duas instituições caem nesse ponto? A gente sabe que a igreja cai porque os Estados Unidos caem. E aí, ela vai discorrer sobre isso. Aí, a linha que eu acabei de falar, a perspectiva negativa, né? De Adam Mitchell. E a perspectiva positiva de Alexandria. E as duas instituições caem ali no Sander Law, nós duas. No final das duas. Então, ela falou assim, para a gente poder entender, a gente precisa voltar um pouco nessa linha, antes de 1798. E, voltando, ela chega até o ano de 1719. Quase 180 anos antes aí. E, nesse ano, ela começa a discorrer uma história que vai nos trazer respostas para essas perguntas que a gente quer saber por quê. Qual era o pecado, né? Do decreto dominical dos Estados Unidos. Então, em 1619, tem umas pequenas colunas britânicas que vão instituir um governo representativo. E esse governo, ele logo vai implementar duas leis, entre outras, né? Claro, mas duas leis importantes. Que é a sanuda do decreto dominical e a chegada da escravidão. Que é a lei do escravo positivo. E o que vai culminar futuramente na guerra civil, né? Então, em Atos 27, existem duas questões para a gente responder, como a gente está falando. Qual é o pecado dos Estados Unidos, no decreto, né? O que faz com que ele naufrague lá? E por que o adventismo caiu? Essa segunda pergunta, a gente já respondeu em outros estudos. O adventismo, ele caiu por inúmeros motivos. Quando a gente faz a comparação, o contraste com o Israel Antigo, a gente vê o Toruap se representado, né? Não na imagem, mas na forma, né? No nosso tempo, o pecado da idolatria se manifestando através disso, o protestantismo apóstata, as teorias de conspiração que a gente viu, que é uma das maneiras de acreditar de forma errada, numa verdade em comum, né? É o método errado de ser utilizado. E uma visão conservadora do mundo, uma visão social, socialmente conservadora, né? Que seria uma das formas que fez com que o adventismo caiu e faz, né? Mas e os Estados Unidos? Então, ela fez uma tripla aplicação para a gente chegar nessa resposta e desenvolveu ela. Que seria, essa tripla aplicação, ela pode se manifestar de três formas diferentes. Então, seria o pecado de 1850 da América, somado ao pecado de 1878, que vai resultar o pecado do decreto dominical dos Estados Unidos. Então, se a gente olhar para a história, a gente vai fazer essa equação e vai chegar nessa resposta. Mas ela falou que também a gente pode pegar o livro dos primeiros escritos, juntamente com o livro do grande conflito, e vai chegar no pecado do mesmo jeito, do decreto dominical, porque é referente aos anos, né? Aos contextos. E ela também fez uma outra forma de se aplicar, triplamente, que é através da quebra dos seis mandamentos, que se refere ao próximo, mais a quebra dos quatro mandamentos, que se refere a Deus, e aí você vai quebrar os dez. Então, ela fez uma equação para a gente poder entender como que isso se dá. Então, vamos lá, vamos começar a discorrer. A gente está partindo de 1619. Ela diz que, se a gente olha para 1619, a gente já consegue observar o decreto dominical chegando, que não é nada de surpresa, a não ser que você esteja desatento, não esteja prestando atenção. Então, é muito importante olharmos para as linhas, porque elas sempre vão nos dar as respostas. Lá em 1619, através desse primeiro governo que eu citei, representativo, foi promulgada a lei dominical e a escravidão, né? E entre 1619 e 1798, que é quando começa a profecia da quebra da besta que se levanta, né? Que fala como um cordeiro, né? Antes desse ano, de 1619 até 1798, acontece a Revolução Americana, que é aí que é o que faz as coisas começarem a agitar, traz a dinâmica da situação, porque é através dessa Revolução que existe uma luta pela liberdade e uma lei que defende os direitos. E são duas questões que eles trazem nessa Revolução. Separam a Igreja do Estado, que é a questão da lei dominical, né? E lutam pela igualdade entre os homens, que é a questão da escravidão. Então, os pontos principais dessa Revolução são esses dois, que é exatamente o contrário do que foi promulgado no primeiro governo em 1619, né? Essa liberdade religiosa no sentido real, no seu real conceito, e a igualdade. Então, ok, chegamos em 1798 e existe uma cisão dentro do protestantismo, que esse protestantismo vai se dividir entre socialmente conservador, através de John Adams, e socialmente liberal, através de Thomas Jefferson. Então, acontece essa guerra protestante aí de opiniões. E o assunto da escravidão e abolição, né? Ele é liderado pelos protestantes, porque os protestantes começam primeiramente, são eles que começam lá em 1798, a fazer essa divisão de Norte e Sul, porque a Igreja é a primeira a se manifestar contra ou a favor da abolição. Em 1831 até 1833, é um período que foi o mais propício para o movimento abolicionista, quando começa a fomentar essa questão. E é justamente o tempo em que formaliza a mensagem, lá na linha. Então, isso é uma questão interessante. Nesse período, acontece a fundação da sociedade anti-escravista na Nova Inglaterra, em 1831. Em 1833, essa sociedade é lançada na América. E também acontece a Lei da Emancipação, em 1833, onde há a libertação dos índios escravos ocidentais. Então, começa alguma coisa, assim, o início de tudo, né? É nesse período aí. E também, muito importante, ela ressalta muito essa última, que é a sociedade abolicionista, que tem como um dos principais líderes um escravo fugitivo. E ela chegou a alcançar 250 mil membros. Então, para o número de pessoas que, na época, era um número muito significativo. Inclusive, nesse momento, ela fala que existe um relato, um artigo, que fala que, na época, os milheritas, lá na época de Ellen White e de Guilherme Milha, os milheritas, nesse período de tempo mesmo, eles eram os poucos abolicionistas da época, porque eles lutavam a favor da igualdade, mas eram um dos poucos abolicionistas da época. E ela fala que não é bem assim. Por mais que a gente saiba e concorde que os milheritas eram abolicionistas, na sua essência, não eram um dos poucos. Como a gente pode ver, a sociedade abolicionista, que tinha protestantes também, ela tinha 250 mil membros. Então, é aquela história, né? A meia-verdade. Então, ela fala que, mesmo quando um relato ou um artigo nos favoreça no que a gente acredita, se ele tiver em verdades contidas nele, nós não podemos tomar parte dele. Para a gente poder prestar bastante atenção no conteúdo que a gente lê ou compartilha, porque a gente não trabalha com meias-verdades. A gente precisa passar mensagens íntegras, né? Ainda que a outra nos favoreça em certo ponto. Ela chamou atenção com relação a isso. E aí acontecem os dois lados do protestantismo, referindo à igreja, né? A igreja é a primeira a se opor contra a abolição ou a defender a escravidão, né? Então, dividido em norte e sul. O norte é a favor da abolição e o sul não. Isso, lá na frente, leva à guerra civil, né? Então, tem os socialmente conservadores, como eu falei, que são a favor da escravidão, ou se são somente liberais, que são a favor da abolição. E alguns protestantes liberais do norte, eles acabam indo para o sul, por algum motivo. Os batistas, especificamente, né? Porque naquela época a igreja teve uma fase boom, assim, uma febre. E foi quando nasceu as três principais denominações cristãs até hoje, que são os metodistas, batistas e presbiterianos. E os batistas, alguns deles foram para o sul. Só que lá eles começam a serem influenciados pela maneira como o sul crê. E eles acabam começando a fazer pequenas concessões. Os batistas, morando no norte, vivendo no norte, eles eram contra a escravidão. Era a favor da abolição. Mas, indo para o sul, eles começam a serem influenciados e começam a fazer pequenas concessões. Primeiro eles desculpam a escravidão, depois eles justificam ela e, no final, até defendem biblicamente. Então, acontece essa migração de pensamento. Logo, isso define o início de um nacionalismo entre norte e sul. Então, o norte luta pelo que é dele, o sul luta pelo que é dele. Cada um começa a defender o seu lado. Em 1844, o presidente da Universidade de Alabama, eu não coloquei os nomes aqui de propósito, gente, porque eu fiquei com receio de não saber pronunciar. Mas, como eu falei, é o vídeo do dia 27 de julho de 2020. O nome é Nacionalismo Estatal da Tese. Então, vocês podem assistir. Ela fala todos os nomes. Eu realmente escolhi não botar de propósito. Mas, enfim, o presidente da Universidade de Alabama, ele redigiu uma resolução exigindo que os donos dos escravos se tornassem elegíveis para oficiais de nome nacionais. Ou seja, essas pessoas, até então, não podiam se eleger, mas ele fez uma resolução que pedia isso, exigia isso, esse pedido, só que ela foi negada. Então, esse presidente da Alabama é do sul. Então, ele queria que os donos dos escravos tivessem oportunidades tais quais os que não os tinham. Isso não aconteceu naquele momento. E os batistas do sul, uma vez totalmente influenciados já, eles passaram a considerar isso, o fato dessa resolução ter sido negada, uma violação da liberdade e da liberdade religiosa. E esses dois nomes vão ser repetidos, porque eles têm muita importância para o nosso entendimento e compreensão desse estudo de hoje. Então, a alegação deles era sempre pontada nesses dois pontos. E aí acontece, começa a acontecer a parte que não envolve mais a igreja. O Estado, obviamente, isso acontece simultaneamente, é uma questão de correr com a história, mas nesse momento, que eu falo em 1844, inicia o que a gente chama de destino manifesto, que seria isso, seria uma proposta para expandir os Estados Unidos, tomando parte do território do México. No caso, foi o Texas. Então, o Texas não era dos Estados Unidos até esse ano. Nessa época, ele se tornou um Estado americano e um Estado ex-mexicano, porque ele pertencia ao México. Então, em 1844, os sulistas conservadores decidiam tomar o Texas do México através do destino manifesto, como eu falei, porque esse destino manifesto tinha como ideia espalhar os Estados Unidos e tomar controle de mar a mar. Eles tinham essa ideia na mente deles, essa intenção. Então, eles queriam tomar posse de outros territórios. Eles conseguiram, porque eles entraram em guerra em 1846 com o México, e em 1848, eles passaram a negociar, então, e através de um tratado de paz, eles determinaram quanto do México seria admitido na União. E essa parte é muito importante, porque os motivos pelos quais eles tomaram o Texas, e não mais do que isso, assim, foi o que a Tess falou, olha para trás, e está tudo lá atrás. Todas as respostas, elas existem no passado e para nos trazer luz ao presente e também ao futuro. Então, não foi inocente, não foi por motivos banais, que somente o Texas, embora seja um grande Estado, foi tomado do México, porque os Estados Unidos podiam tomar parte do território que eles bem entendessem, mas eles tinham um motivo muito, enfim, incisivo para decidir somente pelo Texas. E ela explicou esse motivo através de uma citação de John, não vou pronunciar o sobrenome dele, que era o senador da Carolina do Sul, sul-livista a favor da escravidão, e ele descreve isso, eu não sei se eu vou conseguir ler, deixa eu ver se eu consigo mover essa caixinha, que está bem em cima. Tá, eu fico movendo, não tem problema. Ele começa assim, nunca sonhamos em incorporar em nossa união nenhuma outra raça, mas a raça branca livre, a raça caucasiana. Seria a primeira instância do tipo de incorporação de uma raça indiana, porque mais da metade dos mexicanos são índios e a outra é composta de tribos mistas. Eu protesto contra uma união como essa, nosso governo é o governo de uma raça branca, as grandes desgraças da América Espanhola são devido ao erro fatal de colocar essas raças negras em igualdade com a raça branca. Olha só. Aí ele fala, né, uma maneira de nos associarmos com iguais, companheiros e com cidadãos, os índios e a mestiçagem do México. Aí ele refuta essa frase, senhor presidente, eu consideraria tal coisa fatal para nossas instituições. Cometemos um grande erro, senhor, quando supomos que todas as pessoas são capazes de autogoverno. Estamos ansiosos para forçar um governo livre para todos e vejo que tem sido o Estado em um bairro irrespeitável que a missão deste país é espalhar a liberdade civil e religiosa em todo o mundo e especialmente por este continente. E aí é um grande erro. Ninguém além de pessoas que avançaram a um Estado muito elevado de melhoria moral e intelectual são capazes de manter um governo livre em um Estado civilizado. Então ele faz essa declaração para o presidente. Nesse momento, Abraham Lincoln, se eu não me engano, porque ela fala de Abraham Lincoln logo em seguida, vocês vão ver, e ele faz essa nota para o presidente e Abraham Lincoln, ele era abolicionista. Então, não sei se era Abraham Lincoln, mas independente do presidente, ele faz essa nota dizendo, explicando o motivo pelo qual esse senador não concorda com o fato de incorporar outra raça aos Estados Unidos. Não foi absolutamente relevante essa nota, porque eles tomaram o Texas, o motivo da guerra era esse, eles tinham que fazer isso, porém nada mais do que isso, nada mais que o Texas, somente ele. E isso é a mais prova viva do início do racismo. A Tess fala que ali foi o racismo no início, até porque a escravidão é racismo. Então, os Estados Unidos decidem tirar parte do território do México, eles poderiam ter tirado mais, mais que o Texas, mas eles não querem porque eles não são brancos o suficiente. Ela ressalta que não se trata só da pele negra, eles falam da raça indígena e da mexissagem. Então, se a raça não é pura ou caucasiana, não prestavam para incorporar a união para torná-los cidadãos americanos. E ela faz uma analogia muito interessante, até porque na época, como eu falei, a vigência estava sobre Trump lá nos Estados Unidos e ela fala que atualmente a gente tem um muro literal na fronteira mexicana com os Estados Unidos para manter pessoas essencialmente que não são brancas o suficiente longe, manter essas pessoas longe, inclusive as pessoas miscigenadas. Então, é incrível como a história se repete. O muro de Trump é o mesmo argumento de 1848, pois não era o seu interesse diluir a raça branca. E em 1848, o argumento usado é liberdade e liberdade religiosa. Vou voltar, porque eu já coloquei em negrito. Ele fala aqui as últimas frases em negrito. Estamos ansiosos para forçar o governo livre em liberdade. E a missão dos países é espalhar a liberdade civil e religiosa em todo o mundo. Então, através desses argumentos, ele impõe o racismo. Eles realmente deturpam a mensagem desses conceitos, que seria liberdade e liberdade religiosa. E, enfim, acontece a guerra civil, que já é a parte estatal dessa divisão aí. Em 1850, acontece a lei do escravo fugitivo. E em 1861, até 1865, a guerra civil é desenrolada. E o norte contorna a lei do escravo fugitivo, que, se eu não me engano, era uma lei que penalizava pessoas que abrigassem ou protegessem os escravos que fugissem. Podem me corrigir se eu estiver errada, realmente, eu não me recordo exatamente do conceito ou dos detalhes, mas pelo que eu me lembro é isso. E o norte contorna essa lei através dos princípios dos direitos do Estado. Então, o que acontece? Existe essa lei e o norte fala assim, não, mas através dos direitos do Estado, eu posso. E ele contorna, é como aquela brecha na cláusula, eles usam disso porque eles eram contra a escravidão e eles não queriam estar sob essa lei, sob a regência dessa lei. E aí o Sul começa a se rebelar, então, e especificamente quatro Estados, que seria Texas, Mississipi, Geórdia e Carolina do Sul, eles emitem documentos em forma de declarações explicando por que eles querem deixar a União, eles se rebelaram, não queremos mais ser regidos por esse governo abolicionista. Isso está errado e eles fazem uma carta oficial reclamando isso, eles reclamam a eleição de Abraham Lincoln. Então, nesse momento, Abraham Lincoln é presidente, não me recordo se lá atrás ele era, mas aqui certamente ele era. Ele era abolicionista, eles dizem que não querem ser governados por ele, porque segundo eles, um partido anti-escravista viola a autonomia e os direitos dos estados. O que levou eles a protestar, eles protestam por um tempo com relação a isso, porque eles se sentem violados da sua autonomia de praticar seus direitos violados. Por quê? Porque eles declaram que quando um governo se torna destrutivo, dos fins para os quais foi estabelecido, é direito do povo alterar o oráculo e instruir o novo governo. Então, eles querem instruir um novo governo, porque na visão deles, esse governo é destrutivo por ser um governo anti-escravista. Então, o argumento sulista seria violação da liberdade e dos seus direitos estaduais. Isso significa que o Sul estava defendendo o seu direito de Estado, o direito deles de terem escravos, o direito do Estado. Mas, na verdade, essa era a desculpa para defender a escravidão, porque a questão era a escravidão. Mas, de fato, eles estavam fazendo uma defesa do seu direito de Estado. Por isso que eles argumentam violação da liberdade e dos seus direitos. E eles também reivindicam da liberdade religiosa e direito de praticar o que eles acreditavam, que Deus havia mandado a escravidão. Eles acreditavam nisso, eles usavam muitos argumentos, bíblios, como o Tays já falou várias vezes, e esses argumentos eram usados veementemente afrontando o governo, dizendo que isso era ferir a sua liberdade religiosa. Então, através disso, foi fomentada a guerra civil por causa de uma desculpa para defender a escravidão bíblica. Então, no final, tudo se referia à escravidão, tanto a liberdade quanto a liberdade religiosa, tudo que foi feito era uma desculpa para ser defendida à escravidão. E aí, ela conclui o estudo, obviamente, eu resumi, fiz uma síntese, até porque tem a tradução no vídeo, e ela cita alguns pontos principais, que são esses que eu vou falar agora. Desde 1619, vem se desenvolver na escravidão. Não é uma coisa que aparece do nada ou repentinamente, é uma coisa que, se você estudar, você vai perceber como a história se desenrola de maneira que ela vem aparecendo e crescendo na sociedade americana. Primeiramente, acontece a divisão do protestantismo pela igreja, depois uma divisão política pelo Estado e essa divisão do nacionalismo. Então, o nacionalismo do Sul e o nacionalismo do Norte, que é como se fosse uma defesa, uma autodefesa de ambas as partes dos Estados. E no final do estudo, como a gente acabou de falar, existe uma imposição do Sul da sua liberdade e liberdade religiosa. Esse vídeo é um vídeo que tem continuação. A primeira parte do vídeo é esse. Mas ela ressalta muito com relação à liberdade e liberdade religiosa, por quê? Isso é uma coisa que nós, como adventistas, sempre defendemos, sempre usamos isso para argumentar até mesmo positivamente por relação ao guarda no sábado e contra o decreto dominical. Porém, como ela falou lá na frente, a gente cria na mesma coisa dos que são contrários à nossa fé, porque a verdade é a mesma, liberdade e liberdade religiosa. Mas como você interpreta? Como que você, através de que método, qual é o meio que você lê essa verdade? Se você lê liberdade e liberdade religiosa como uma desculpa para poder acreditar no que você quer continuar acreditando, você vai conseguir através de teorias de conspiração, que é um método errado. Mas se você utilizar o método correto, que é a parábola de você perceber que liberdade e liberdade religiosa não está atrelada a um governo ou através de uma visão conservadora socialmente falando, e sim através de uma visão social liberal, que você realmente delibera direitos às pessoas, delas praticarem o que elas bem entendem, desde que isso não fira ninguém. Então, é o mesmo conceito para defender ideias completamente opostas. Ela pauta muito isso e eu acredito que para o próximo vídeo isso seria uma coisa que deveria nos ficar ressaltando a nossa memória, porque deve fazer muita diferença para a gente entender a conclusão final dessa mensagem através do próximo vídeo. Alguém tem alguma dúvida, algo a acrescentar, podem falar, gente, podem comentar, deixa eu ver aqui no chat se tem alguém. Isso, eles foram como missionários para o Sul, no caso os batistas, eles foram como missionários para o Sul e lá acabaram se corrompendo, eles acabaram fazendo concessões até se corromper. isso mesmo. Se ninguém tem nada a acrescentar, perguntar, é isso, é realmente uma síntese, o início de uma mensagem, porque é um vídeo primeira parte, mas é basicamente esse conceito de a ideia, a mensagem é a mesma, porém as ideias são diferentes, porém os caminhos para acreditar nessa mensagem é diferente, porque a gente presta muita atenção no que a gente, não no que a gente acredita, mas em como a gente acredita, seria, acho que o ponto principal do vídeo. Eu só posso, para tu repetir, como achei, tem mais aquele conceito em relação a você usar a liberdade religiosa, né, a desculpa, o argumento de liberdade religiosa, para simplesmente defender aquilo que você acha que tem que ser defendido, para acreditar naquilo que você acredita, se tu pudesse repetir isso, talvez dá de novo o exemplo que tu deu, porque eu achei muito interessante e queria frisar mais. Então, liberdade e liberdade religiosa é um conceito que qualquer parte pode defender, depende de como você vai usar esse conceito para se favorecer ou não. Então, usando como exemplo o que realmente aconteceu através de sulistas, eles usam muitas e muitas vezes esse conceito de liberdade, liberdade religiosa, para eles, eles podem operar essa liberdade e liberdade religiosa impondo sobre outros. Então, de certa forma, a questão deles realmente são os direitos. A PSD fala, tem gente que fala que a questão deles não eram direitos, não, eles só queriam escravidão. Não, não, eles queriam, eles estavam realmente alegando direitos, era de fato se referia aos direitos deles. Mas, isso acontecia por causa do seu favoritismo à escravidão. Então, através de uma interpretação errónea, isso acontece muito na religião, inúmeras interpretações que você, através do mesmo termo, você defende coisas diferentes. E, ao contrário do que a gente deve fazer, porque nós somos sim ímã da liberdade, óbvio, e da liberdade religiosa ainda mais, porém, para todos, de maneira global, não unilateral, não de maneira nacionalista, mas de maneira globalista, que todos possam sofrer dessa liberdade, que todos possam sofrer dessa liberdade religiosa, não somente um grupo seleto. Então, a diferença está no meio de interpretação, o método utilizado. Se é através dessas teorias de conspirações, no caso deles, eles acreditavam que Deus tinha mandado a escravidão, né? Era uma inverdade ou através de parábolas, quando você interpreta corretamente a mensagem. Tem gente mais que quer falar? Quem levantou primeiro? Agora eu não sei, gente. Alguém falou aqui no chat, deixa eu ver aqui. Gabriel, tem um artigo muito bom do Jared Goldstein sobre essa história do racismo, a ideia de que certas raças não teriam capacidade de autogoverno, que essa parte foi jocante. Foi usada para justificar inúmeras políticas, primeiro de restringir a entrada de certas etnias lá e depois de uma tentativa de reeducá-los. E o interessante é que a tese fala que isso é usado hoje, né? Hoje, tudo bem, ano passado, ele não está mais no poder, ok, né? Isso é outro assunto, mas assim, é uma ideia atual, uma ideia recente, por que que existe essa xenofobia tão gritante nos Estados Unidos? Porque é um muro físico de separação. São os mesmos objetivos. A ideia de que são raças inferiores, de que não merecem participar da nação, são os mesmos motivos. É tão retrógrado, mas é muito atual ao mesmo tempo. Matias, você quer falar? Pode falar? Sim, eu queria dar um exemplo sobre como ele usa a liberdade religiosa hoje, uma forma, uma forma mais comum, eles dizem que as leis que criminalizam a homofobia violam a liberdade religiosa deles. Por quê? Porque eles acreditam que que a religião deles, para a religião deles, eles são homofóbicos, né? Para a religião deles. e quando o Estado proíbe eles de serem homofóbicos, eles dizem, ah, não, está violando a minha liberdade religiosa. Isso é muito comum. Ou, pelo menos, por exemplo, se eles têm empresas e o Estado obriga eles a oferecer saúde, por exemplo, para métodos anticonstitucionais para as mulheres ou cuidados médicos para pessoas trans. Eles argumentam que isso viola a liberdade religiosa deles. É realmente uma distorção desse conceito. Exatamente. Perfeito. Perfeito. Lembro muito bem. É muito em alta essa questão de querer ter os seus direitos preservados em detrimento dos direitos dos outros. O problema está aí. A liberdade para quantos, né? Para quem? Para todos ou só para alguns? É o meio que você interpreta, é o meio que você pensa como isso acontece. Perpetua, tem todo um legado da filosofia. É, se sentem perseguidos. Pois é, isso é muito atual. Foi como o Matias falou, realmente acontece hoje isso e a gente tem que estar atento no que a Tess falou, repito pela terceira vez isso, que não é novidade. Quando a gente olha para trás, a gente vê tudo isso acontecendo, então a gente pode e deve estar preparado para o que acontece hoje e vai continuar acontecendo. Não de maneira surpresa, mas de maneira que a gente já sabia que é assim que acontece, é assim que eles se comportam. O pensamento são unilateralistas, já dizem isso, nacionalistas, é de respeito a si, não a todos. Então, isso é uma história repetida. Eles possam continuar nos ajudando a compreender essa mensagem repetidamente. É mais fácil compreender quando a gente repete, 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 que a gente vai fixar isso. às vezes mais complicado do que parece, sabe? Por exemplo, com o treinamento cristão, sabe, fidelidade a Deus, esse estilo mais conservador que a gente tinha não há muito tempo, tem coisas que são difíceis de discernir. Sim. Está muito falado ultimamente, sabe, o que aconteceu na Hungria. O presidente lá é bem conservador, ele está aliado com as igrejas digital, mas eles passaram uma lei para impedir que conteúdo LGBT alcance as crianças. Eles passaram uma lei muito forte. Toda a União Europeia falou contra, né? Mas a lei disse basicamente assim, o que a gente quer, não temos nenhum problema com o estilo de vida deles, tudo bem, mas a gente não vai permitir que as crianças assistam um desenho onde um das personagens seja lésbica, seja gay, seja trans, a gente não vai permitir, então, os conteúdos que vão para menores de oito anos vão afetar todo mundo, seja livros, seja desenho, seja não sei o quê. É muito fácil eu lembrar de uma época onde eu vou falar tipo assim, cara, isso está legal, isso está bem, né? Porque eles têm que impor a sua ideologia para os outros. mas é tão importante mudar a ideia de que não é ideologia. Essas pessoas são humanos como tu e como eu e têm um estilo de vida e uma orientação como tu e como eu. Então, é difícil pensar às vezes esse assunto porque não é uma questão de as crianças têm o direito de não ter que ver essas coisas. É uma questão de as crianças são também LGBTs e elas também têm o direito de se sentir representadas no que elas veem, no que elas olham. Mas é muito difícil para nós como cristãos realmente entender que é uma violação dos direitos de LGBTs adultos e crianças quando a gente impede eles participar de conteúdo. Ou seja, o cristão simplesmente pensa na imoralidade sexual. Mas por que LGBT tem que ser imoralidade sexual? Realmente, Deus está nos levando a reconsiderar muitas coisas. Só queria dizer esse comentário. Perfeito. Deus está nos levando a enxergar da forma certa, né? A gente estava cego. A verdade é essa. Cristo é nitidamente, Cristo, no caso, encarnado, né? Quando ele veio à Terra, nitidamente uma pessoa global, nitidamente uma pessoa acolhedora, nitidamente uma pessoa que olha como um todo e não para si. Nitidamente alguém quebra paradigmas de dogmas, de escritura e tudo mais. E a gente ignorou a culpa também. A gente não conseguiu identificar essa parte através de todos esses anos de cristianismo que a gente tem. Realmente, Deus teve que lançar a mão de uma mensagem iluminada para que a gente pudesse entender o óbvio. Porque hoje a gente pensa como a gente não via, né? e é exatamente isso que você falou. Quando a gente para para pensar e naturalizar a questão da orientação sexual, das orientações sexuais diferentes da normativa, a gente para, isso não tem a ver com moralidade, então nem tampouco a gente poderia proibir algo que não é ruim em si. Mas isso realmente é muito estudo, é muito atuação no Espírito Santo e realmente avançar na luz, porque fomos resgatados. A sensação que eu tenho é que a gente foi resgatado, porque a gente fazia muito mal às pessoas sem saber, sabe? E a religião nunca pode estar acima da base do cristianismo, que é realmente amor com A maiúsculo, né? Não como um ser um clichê o que eu estou dizendo, mas quando a gente pensa que Deus é amor e a gente coloca dogmas acima disso, a gente coloca dogmas acima de Deus e realmente nunca fez sentido a gente que realmente não tinha uma leitura adequada dessa mensagem. É uma pena que ainda existam líderes conservadores, que nós aqui no Brasil a gente consiga lutar contra isso, para poder alcançar o máximo de número de mentes e poder libertar essas mentes de ideias equivocadas. Alguém mais tem algo a acrescentar, gente? se não, eu vou finalizar com uma oração, tá bom? E quem puder pode ser julhado. Querido Senhor, finalizando esse estudo para a tua honra e tua glória, agradecemos, Senhor, pela mensagem aprendida ou reforçada. Possamos ser capacitados por ti para ensinar outras almas sobre isso. é um trabalho difícil, é um trabalho lento, cheio de etapas, não esquece de etapas na mente das pessoas que vão receber essa mensagem, sejam etapas progressivas, que vão resultar numa mensagem, numa crença correta, numa fé correta. nós agradecemos porque tudo acontece mediante o seu poder, somos apenas instrumentos, mas que possamos nos colocar à sua disposição e estarmos disponíveis em circunstâncias e em vontade para sermos usados por ti para levar essa mensagem aos que precisam ouvi-la no tempo adequado, Senhor. Nós, nos agradecemos pelo seu sacrifício, o sacrifício do seu filho, na verdade, e pedimos, Senhor, que nós não possamos deixar as linhas de lado, não possamos largar as cordas porque elas realmente é a luz, é a visão que nos guia para frente através delas, da sua história, do que aconteceu, de tudo que a gente pode ler nas linhas, a gente pode, é através disso que a gente é educado e orientado a tudo que a gente vem aprendendo até hoje, Senhor. Muito obrigada por isso, pelo seu amor infinito e por todas as promessas, Senhor, que não merecemos com certeza, mas pela sua fidelidade acima de tudo. Agradecemos em nome de Jesus. Amém.